Raro encontrar uma vaga destinada a deficiente físico que não esteja ocupada. Mas é muito comum se deparar com o veículo parado ali sem o cartão de identificação que permite o estacionamento na vaga especial. A Carla, sempre que precisa, tem que procurar muito para achar vago um espaço que é direito dela, já que tem motorista que estaciona sem peso nenhum na consciência. Eu ando sozinha, então preciso chamar alguém que me auxilie a tirar a cadeira do bagageiro. E quanto mais próximo do local, da entrada do local, melhor para a gente abordar uma pessoa e pedir que ela nos auxilie. O que nós sugerimos enquanto segmento, enquanto pessoa com deficiência que necessita daquela vaga? Que haja fiscalização. E olha que parar na vaga preferencial é multa grave. Cinco pontos na carteira e menos R$ 127,00 no bolso. Além de fiscalizar, é preciso reeducar o motorista. Nós temos realmente essa falta de educação. Infelizmente as pessoas não têm essa consciência. A gente vai tentando ganhar essa batalha aos poucos, fazendo campanhas educativas, chamando a atenção para que a vaga fique realmente para quem necessita dela. Que são pessoas que têm dificuldade realmente de locomoção. Tem direito a usar a vaga? Pessoas com deficiência física permanente ou temporária, que tenham graves dificuldades para se locomover. Pessoas com incapacidade mental que não consigam andar sozinhas, também podem requerer este cartão, que autoriza o estacionamento. A nossa maior dificuldade realmente é conscientizar esse condutor. Porque assim, é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo tem o conhecimento, que aquela vaga está ali pintada, que é de cadeirante. A pessoa teme fazer e faz sem culpa nenhuma. Além das vagas em espaços públicos, também há o desrespeito em locais privados. Algumas pessoas recorrentes que dizem, ah, essa vaga é sua? Essas vagas existem não por um privilégio, mas por uma necessidade. Na rua Eliseu Martins, no centro, a vaga para deficiente estava liberada. Meio apertada para retirar a cadeira de rodas, mas estava desocupada. Só que o idoso, que precisar da vaga preferencial, vai ter que disputar espaço com um coletor de lixo. Que logicamente, não tem nenhum problema de mobilidade.